Se tem uma coisa que quase todo mundo gosta é a sensação de ser surpreendido. E o suspense dá aula nessa questão. E é por isso que eu trago pra vocês o Top 5 de filmes que me surpreenderam. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. E hoje eu vou trazer mais uma lista aqui pro canal, que são meus Top 5 de filmes que me surpreenderam. Lembrando que essa lista é completamente pessoal. E eu deixo espaço pra vocês listarem também os filmes que deixaram vocês em completo choque. E em quinto lugar eu trago pra vocês A Invasora de 2007, ou La Intervie. Lembrando que essa é a versão francesa, tem a versão americana que não é tão boa assim. Na verdade, não chega nem aos pés dessa versão. Aqui a gente vai conhecer uma mulher que está no estágio final de sua gravidez. Até que em uma noite bem chuvosa, ela acaba percebendo que há alguém pro lado de fora de sua casa encoberta pela escuridão. E essa pessoa tenta a todo modo entrar na residência, mesmo com a mulher grávida. E essa pessoa em questão tem objetivos bem ocultos. E é essa que é a grande surpresa da história. Vale muito a pena, mas como observação, esse é um filme muito sangrento. Então se você não gosta de filme que tenha muito gore, que tenha violência explícita. Principalmente se tratando com mulheres grávidas. Eu digo pra vocês que talvez ele não seja tão aconselhável assim. Em quarto lugar, eu vou trazer um filme que ele é bem esquecido. Eu vejo pouquíssimas pessoas comentando, mas ele é muito bom. Ele se chama Dentro de Casa. E nesse filme a gente vai acompanhar um professor do ensino médio de literatura. Bem frustrado com o seu trabalho. Ele não está contente com o desenvolvimento dos adolescentes que ele está dando aula. E ele se sente como um professor e como uma pessoa infeliz. Até que logo no início do filme ele resolve propor uma atividade para os alunos. Que é a criação de uma redação contando como foram as férias. Aquela redação bem clichê e bem clássica. Só que um desses alunos ele conta uma história muito interessante. Que faz com que o professor queira adentrar nessa história do rapaz. Nessa história esse menino conta o momento em que ele está tentando se aproximar de um colega de classe. E aos poucos ele vai analisando a vida desse rapaz com uma ótica bem literária. Só que no final dessa história ele não finaliza e ele coloca continua. E esse professor de literatura vai cada vez mais tentando buscar o fim dessa história. Então o aluno vai trazendo mais pedaços como se fosse literalmente um livro. E as coisas vão se encaminhando para um final bem interessante. Agora num filme mais recente eu vou trazer para vocês o Chalé, filme de 2019. Um filme de terror psicológico. Esse é um pouquinho mais pesado. Não tão pesado quanto a Invasora em relação a sangue. Mas pesado psicologicamente. Porque nele a gente vai conhecer uma mulher que resolve viajar de férias com seus novos enteados. Só que esses enteados não a aceitam muito bem. E por uma ideia muito absurda do filme e da vida. O pai dessas crianças resolve deixar essas duas crianças com a nova madraça. Que eles acabaram de conhecer. Então eles vão para um chalé isolados num cenário frio e montanhoso. E aí já começam a acontecer algumas coisas dentro desse chalé. Que indicam que eles também não estão sozinhos. Então além de eles terem esse conflito pessoal. Ainda há alguma coisa ocorrendo ali naquele lugar. E em segundo lugar eu vou trazer um filme nacional. Que é um dos filmes mais brilhantes que eu já vi. Já citei no meu top 5 de terror nacional também. Que é o lobo atrás da porta. Nesse filme a gente vai conhecer uma mulher. Que ela acaba se apaixonando por um homem casado. Esse cara é um cobrador de ônibus. E ela acaba se envolvendo demais com ele. A ponto de que quando ele termina com ela. Ela resolve adentrar na vida dele de outras formas. Se tornando melhor amiga da mulher dele. Então é uma receita que não vai dar certo. Já vou deixar claro para vocês. E é um dos finais mais pesados que eu já vi. Não só no cinema nacional. Mas no cinema geral. Esse filme é baseado num caso que ocorreu aqui no Brasil mesmo. Eu não vou nem falar o nome do caso. Mas depois que vocês assistirem. Dá para vocês procurarem. Para não ter nenhum spoiler. E em primeiríssimo lugar o filme que eu trago para vocês. É o La Cara Oculta. Ou o Quarto Secreto. Um filme espanhol muito bom e muito bem feito. Que conta a história de um maestro. Ele é maestro de uma grande orquestra. Que recebe uma oportunidade de reger uma orquestra maior ainda. Então ele resolve ir e leva a sua esposa. Só que essa esposa fica meio sem ter o que fazer. E eles alugam uma casa gigantesca. Então ela fica naquele cenário gigante. Sem ter o que fazer. Para o mais belo que seja o lugar. E ela começa a desconfiar que esse cara tem uma amante. Porque ele chega cada vez mais tarde em casa. Chega com um perfume diferente. Então ela começa a ter essas desconfianças. E ela bola um plano muito inteligente. Ou não para descobrir se de fato ele está com outra. Esse filme é um filme excelente. A dica que eu dou para vocês. Não veja o trailer. Porque o trailer entrega demais. E realmente não tem como não ficar surpreso com o plot desse filme. Então assista sem medo nenhum. Eu vou ver se eu acho algum link para deixar aqui embaixo. Para vocês assistirem. Esse foi o meu top 5. Peço a vocês que contribuam também aí embaixo. Lembrando de filmes que eu esqueci. Ou até mesmo citando filmes que eu não vi. Para a gente criar um grande acervo de filmes surpreendentes. Então peço que você curta. Inscreva-se. Compartilhe. E aí estão... Então eu peço que você se inscreva. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Curta. E compartilhe com seus amigos. E depois. E aí E aí E aí E aí Obrigado.